Sim galerinha, como vocês viram aí na thumbnail do vídeo, a Sonya tá muito forte com a combinação que eu vou te passar. Claro que ela é uma personagem situacional, você tem que sempre tá ruxando o seu oponente para ela ser muito mais efetiva do que você trocar bala de longe onde o cara tá no cover ou atrás de um gelo. Porque quando você cair ali, a Sonya é ativada e você é levantado novamente sozinho. Mas é que tá o problema velho, o cara tá atrás de um cover, basta ele ficar lá parado atrás daquele cover que basicamente tu vai morrer após 3 segundos. Ou seja, tu tem que tá sempre no ruxadão ali na trocação de bala insana. Porque assim que tu voltar mano, o cara vai tá ali meio perdido, por que que esse cara voltou assim do nada? E tu vai meter aquele ruxadão. E com essa combinação que eu vou te passar agora, a Sonya não vai voltar com apenas 150 de vida não. Ela vai voltar com mais de 200 de HP. Se liga só nessa combinação então. Salve, salve tropinha mano, seja bem-vindo a mais um vídeo velho. Se você não é inscrito aí mano, já vai se inscrevendo no canal, deixando aquele likezão. Hoje eu vou trazer aí a melhor combinação para a personagem de Sonya. Caramba, tem gente caindo pra caramba ali hein. Pera aí rapaziada, eu vou falar sobre isso. Meu amigo, não consegui pegar uma bala. Hoje eu vou falar rapaziada sobre a personagem de Sonya velho. Combinação, maneiras de jogar tá bom. Tudo aí sobre essa personagem aí que veio brava no Free Fire. Não tá aquelas coisas velho, sem essa combinação eu não achei ela aquelas coisas tá ligado. Na verdade eu achei bem capenga né, que personagem assim bem fraco. Porque a Garena em vez de botar 6 segundos da duração da habilidade dela. Colocou apenas 3 segundos mano. Ou seja, não dá pra tu fazer muita coisa não. Eu tentei várias combinações, mas essa daqui rapaziada, essa daqui é a que mais faz sentido com esse personagem tá bom. As habilidades aí rapaziada, tão tampadas. Mas a cada 2 kills que eu fizer, eu vou tá soltando uma habilidade tá bom. Pera aí, vou nesse maluco aqui. A cada 2 kills que eu fizer, vou soltar a minha habilidade pra vocês. A habilidade que eu tô usando. Pera, pera. Opa, já tomou uma balada nas costas. Vem aqui safado, deixa eu ver se esse cara vai me ruxar né. Vai, olha ali ó. Toma, salafrário. Ó o outro aqui, pera aí. Vem de bocão assim não. Toma, opa, ativa aqui. Toma, receba o seu. Vamos relar aqui o negócio. Eita bugou, desce. Aí pô, se não fosse esse personagem aqui, rapaz, já teria muito de vala né. Ó o outro ali velho, já tem... Caramba, tem gente do que que tá aqui me esperando. Vamos continuar metendo bem aqui rapaziada. Pera aí que eu já vou falar rapaziada. A cada duas kills que eu fizer, mano, vou tá soltando uma habilidade e explicando ela aí e por que que ela tá nessa combinação, tá bom rapaziada? Porque todo combo aqui faz um sentido interligando as habilidades. Opa, pera. Toma aquele capinha. Agora já tá com metade da vida aí pra tu ficar esperto. Vamos tentar encontrar mais bala por aqui velho, que minhas balas tá acabando. Opa, ó um lootzinho aqui pra nós. Opa, balinha, pá. Não achei kit. Vamos descer pra ver onde tá esse cara. Ah, moscou já era. Moscou já era meu parceiro. Pra que que tu fez isso aí meu bom? Duas kills rapaziada. Vamos lá velho, começar aqui soltando a primeira habilidade, a habilidade ativa. Quem já sabe, já sabe que eu já usei ela aí, mano. É a extrema, velho. Essa personagem aqui, mano, de habilidade ativa, ela faz o que? Ela aumenta seu HP em mais 60 de vida. E aí galerinha, já pegou esse raciocínio, mano, de aumentar o HP ali? Exatamente, mano. Quando você volta ali, com a habilidade da Laura, ou, desculpa aí rapaziada, com a habilidade da Sônia, que elas se parecem bastante, tá bom? As personagens. Com a habilidade da Sônia, você voltou ali, velho. Tu já vai meter o que? Extrema. Extrema ali, mano. Clicando na habilidade da extrema, tu já ativa ela e a personagem vem de voltar com 150 de HP, vai voltar com 260 de vida, mano. Muita vida. Opa, pera aí. Maluquinho. Eita, esse cara tá doido da cabeça, mano. Nossa senhora, pinei tudo. Rapaziada, o que que foi isso aqui? Bugou o HUD, bugou tudo. Tudo bem? Beleza, pera. Como eu falei, rapaziada, vocês viram aí, né, mano? Easy, fácil. O cara tentou me dar bala ali, mas, mano, era muito HP. Muito HP, velho. Se vocês vão ver aí, foram 260 de HP, aumentou ali. Ou seja, mano, o cara tava muito ferrado, velho, pra trocar bala comigo ali, porque eu voltei e tinha 3 segundos pra matar ele. E provavelmente ele não tinha mais gelo, ou seja, se danou. Agora, rapaziada, bora ver que continua aqui a bagaceira, né, velho? Mais uma aqui, eu já libero. Ó, já veio aqui entregar aqui. Nossa! Rapaziada, esse jeito eu vou liberar tudo aqui no início da partida, hein, mano? Caraca, velho. E aí, velho? Mas pera aí, deixa aquele likezão aí e se inscreve no canal, porque vocês tão vendo aí que a habilidade aí tá valendo a pena, né, mano? Tá fazendo diferença aqui. Acabou de fazer a diferença nessa última trocação. Penúltima, desculpa. Fez a diferença pra canando. Se não, a gente já tinha ido de comes e bebes ali e estaria no lobby. Ou então, lá em cima, tentando voltar pra partida, né? Ou melhor, agora já reseta direto. Já tem o mundo das cores lá, já acabou, né? A gente já teria caído de novo, velho. Bom, rapaziada. Próxima habilidade aí que eu vou estar soltando pra vocês é justamente, mano, a melhor passiva do Free Fire, mano. O Wolfram, velho. Que a cada bat ali, mano, tu consegue um espectador novo. Você tá vendo ali no olhinho ali em cima, ó? Tem 4 espectadores. Ou seja, agora eu tô com 30% a mais de dano de capa. E também eu tomo um dano reduzido de 30% quando eu tomo capa, tá bom? Do limite. Ou seja, mano, a cada espectador, tu aumenta em 10% a tua resistência de dano de capa. Totalizando o máximo de 30%. Ou seja, velho. A habilidade aqui, mano, já vai juntar ali com a extrema e também com a própria Sonya, mano. Quando tu tomar a bala ali, tu vai diminuir o dano de capa. Com a extrema, tu vai aumentar a tua vida e com a Sonya tu já vai voltar, né, velho? Tu volta com a Sonya, aumenta a vida com a extrema e diminui o dano de capa quando você leva dano do inimigo e aumenta o seu dano de capa. Ou seja, tu tem 3 segundos pra tu bagaçar pro inimigo. E o Wolfram vai te ajudar bastante na questão de aumentar o dano pra levar aquele inimigo de forma muito rápida, velho. Ou seja, tô vendo essa combinação aqui extremamente OP. Caraca, rapaziada. Já rodei os 4 cantos aqui do mapa, velho. Não achei ninguém. Já soltei 3 drones aqui pra ver se eu acho. Não peguei 3 drones no airdrop. Vou ver se eu achar aqui, velho. Tava em silêncio até agora, velho. Até achar os 3 drones ali, ó. Soltei. Eita, agora já tem gente me procurando. Tem cara aqui na frente. Toma aqui um capinha. Só deu 96, hein? O cara tá de Wolfram também. Vamos ter que ir pra cima. Ele também tá de Wolfram, senão eu já teria tomado mais de 140 de dano nessa pancadinha aqui, viu? Nesse brinquedo. Beleza? Ó, dá pra ruxar. Eita, recuou nessa fase. Tá recuando, né? Já tá sentindo a pressão. Tem um cara aqui da minha caçada que já tá atrás de mim, velho. O cara veio trazer mais um kill aqui, velho. Porque eu não vou pra esse cara, não. Das costas. Ó, tá fugindo. Mano, essa subida aqui é foda, velho. Tentar acertar bala no cara subindo assim. Mano, a gente vai ruxar nesse cara sem dó, velho. A gente tá com as 3 habilidades mais fortes aqui já ativas. Nossa, pera aí. Não precisou nem usar a minha querida Sônia, né, velho? E nem a extrema. Eu só ativo a... Eita. Ó a panelinha. Rapaziada, lembrando que eu só ativo a extrema quando eu termino ali de cair com a Sônia, tá bom? Não ativa a extrema antes, velho. Não ativa. É quando tu retornar na Sônia que tu vai fazer a boa no cara. Tu só ativa a extrema antes que tu estiver trocando a longa distância com o inimigo. Anota aí. Ó, pera aí. Toma. A longa distância, velho. Anota. Longa distância com o inimigo, tu ativa a extrema. A curta distância, tu não ativa a extrema, tá bom? Tu só ativa quando tu retornar com a personagem aí, a Sônia. Que é a nova personagem, tá bom, velho? Pera. Toma, meu parceiro. Fiquei na disputa aqui porque eu falei, mano, eu tenho a Sônia, então eu não vou parar de dar bala nesse cara. Se eu parar, eu morreria. Ragei muito ele ali. Vamos minar o kit aqui e relembrar vocês. Utiliza a extrema apenas a longas distâncias. A curta distância, mano, deixa tu cair ali. E quando a Sônia te voltar pra vida ali durante os 0,5 segundos que tu levanta, já aperta na extrema ali pra tu ativar daquele jeito, mano. E quando tu sai daquela paralisação de 0,5 segundos, tu já sai dando aquele capão no cara com muita resistência e muito dano por causa dessas habilidades que estão aí. Calma, calma, tropinha. Já meti, foi 7 kills nesse tempo. Calma aí, velho. Eu tava em 4, 5, 6. Mais uma kill já saiu aí, mano. Então vamos pra próxima habilidade dessa combinação braba, velho. Que é nada mais, nada menos do que o Ford, mano. Por que o Ford, velho? Justamente quando tu toma a balinha ali, tu faz o que com o Ford? Tu recupera a HP, mano. Ou seja, isso vai te dar uma vantagem na trocação antes de tu cair com a Sônia e voltar com ela. E antes de tu usar a própria extrema. Aí que tá o macete, a extrema e o Ford junto, rapaziada. Que combinação OP junto com a Sônia também, né, velho? Porque esse triozinho aqui vai ficar forte, viu? Pera aí que tem um cara lá embaixo, ó. Pera aí, rapaziada. Já vou explicar, tá bom? Por que que esse triozinho é muito forte, mano? Deixa eu ver o que esse cara aqui tem pra aprontar com nós. Vem cá. Tô com pressa, meu parceiro. Vamos morrer, né, rapidão? Opa, tô tomando as costas. Olha o Ford fazendo efeito. Vocês viram já, né? Que o Ford já deu aquela ativada braba. Rapaziada, vamos explicar aqui, ó. O Ford, mano, ele vai ativar ali quando tu tomar a bala com o cara. Tinha trocando. Se tu cair, a Sônia te levanta, certo? Se tu ativar a extrema, o Ford reseta, velho. Porque se liga só na habilidade do Ford. Quando tu ativa a habilidade ativa, a habilidade do Ford é automaticamente resetada, velho. Quem tá ligado aí que o caminho com o Ford é muito quebrado. Já tem um vídeo no canal aí. Já soltei vídeo, tá bom? Basta vocês verem lá. Rapaziada, caiu com a Sônia. Levantou, certo? Ativou a extrema, o Ford reseta. E quando o cara te der bala, além de tu ter muita vida ali com a extrema, tu ainda vai recuperar HP com o Ford, tá bom? Ou seja, muito broken. Vocês não acham? Pô, mano, eu puxei aqui e quase quebrou o teto. Pera aí. Opa! Um de vida, meu parceiro. Calmou, velho. Meu amigo. Rapaziada, aqui a gente tá muito forte de loot, tá bom? A gente tá muito bravo. Deixa eu tentar acertar esse momento. Pera aí. Oi? Entendi esse jogo, viu? Olha lá o Ford lá, recuperando meu HP sozinho. O cara rushou aqui em mim, mano. Que safado, velho. Aproveitou que eu tava trocando. Fez certo. Vamos ver. Ó, tá atrás do gelo. Abaixei. Opa, calma. Olha eu de volta. Olha eu de volta. Ó, o Ford. Ó, o Ford. Ativei, hein? Por causa que eu usei o quê? A extrema, velho. Se liga só, rapaziada. Corre comigo porque essas habilidades estão bravas demais, mano. Deixa aquele likezão, velho, porque essa combinação tá top. Por favor, deixa aquele likezão. Se inscreve se não é inscrito para mais combinações como essa e dicas, tá bom, rapaziada? Opa! Vamos rushar. Rapaziada, o canal tem dica de tudo que é jeito. Bora rushar nesse maluco aqui. Rapaziada, a última habilidade pra soltar pra vocês é a própria Sony, que ela faz isso aí, que vai estar na tela, tá bom? Porque não tem tempo de explicar agora que a trocação tá frenética. Não tem um tempo, velho. Então eu vou deixar aí a habilidade da Sony na tela pra vocês irem lendo enquanto eu tô na trocação. Pera. Um de HP. Vou rilar meu HP aqui e vamos resultar esse combate. Likezão. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de dica aqui, mano. Se inscreve que eu vou trazer sempre dicas tops como essa, tá bom? Sem falar que eu trago como pega mestre elite. Calma. Toma o seu, meu parceiro. Sem falar, rapaziada, nesse canal eu trago como pega mestre elite. Configuração de sensibilidade, configuração do aparelho em geral. Só basta se inscrever, deixar aquele likezão e bora pro jogo. Sem falar, rapaziada, que já soltei aí o vídeo da sensibilidade fixa. Pra você ter essa sensibilidade que eu tô usando aqui neste momento. Que só dá capa, doidão. Valeu. Falou. Obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho